Bom dia, bom dia! Olha que terra linda, gente! Que delícia de terra! Esta é a terra! É o domingo do sítio pingo d'água aqui, preparando. Já fizemos umas mudas aqui, já plantamos. Olha como está tudo vazio. Estamos repetindo de novo o plantio. Certo, gente? Estamos repetindo o plantio. Aqui é terra de de dedê, de toco de dedê, de piaçava, de dedê, um pouco do esterco, o calcalho. Junto vem também a cinza, que é uma maravilha para o plantio de cinza. É isso aí, gente! E aqui, ó! Já preparando a a Mioca já aqui, já no lugar, fazendo a sua parte. A Mioquinha já está aqui. É isso aí, gente! E nós aqui, já ganhando duas! Beijo, beijo, meu povo! Amo vocês! Aí, Dovina! O Zezo! Só rola o Zezo aqui! Meu patrão ama o Zezo, meu patrão ama o Zezo!